Bom, esse vídeo de hoje mostra o Dogfight no BF-110, que não era a intenção inicial. Nós vamos fazer um ataque ao solo e fomos interceptados por uns Yaks. Soltamos as bombas e etc. e começamos a virar com os Yaks. Nós estávamos em 4 BF-110, nem sempre a gente pode escolher. A vantagem de ter 4 BF-110 girando é que a gente está atirando para frente, também tem nossos artilheiros atirando volta e meia, a gente vai ouvir aí o áudio deles tentando disparar contra o inimigo que vem por trás também. A gente estava achando que estava só entre os 110 e de repente apareceu os 109 aí. Guarda aí o nome do nosso amigo aí, que mais adiante no vídeo vai ter uma situação com ele. Certo. Então a gente continua girando, para a gente perceber que a velocidade está bem drenada de todos os envolvidos aqui, tanto os 109, tanto os Yaks, quanto os 110. Só que nós estávamos em vantagem numérica, então volta e meia se apresentava para o tiro. Você vê que esse Yaks aí já está com pouca velocidade, eu também estou com 100 nós. Eu consigo fazer uma sequência de tiro e acertei ele aí. Um a menos. Nós continuamos girando aí, tem que procurar mergulhar para ganhar velocidade. Duzentos e tantos nós, é por aí, tem que tentar procurar manter acima disso, mas o BF-110 ele realmente perde muita velocidade. Muitos vão dizer, olha, não deveria entrar num turnfight com 110, mas às vezes você não escolhe. Ali a gente estava no meio de uma formação, vocês vão ver que vai passar agora um 110 aqui, ó. Era um dos, os colegas e mais outros dois ali, todos eles girando, ó. Nós ficamos girando desse jeito, e aí conseguimos criar situações para poder vir a bater alguns. O importante é manter a noção simples de onde é que está o nosso campo de batalha. Volto e meia eu vou olhar o mapa ali. Quando a velocidade dele ainda é muito, eu procuro dar uma acelerada nele. E nesse caso aí está aí o nosso amigo de novo, o 109, e atrás dele o Yaks 9, ó. E aí ele se apresentou, um jeito que eu consegui realizar o disparo ali e acertei, né. Abatendo e salvando a pele do 109, que em tese era para estar em vantagem aí nesse dogfight de turn. Bom, como nem tudo são flores, eu tomei alguns tiros ali dos Yaks, e no final eu acabei sendo perseguido por um deles, que conseguiu dar uma rajada boa em mim, detonou o avião, perdeu o pedaço do profundor e veio a matar o meu artilheiro ali, né. Então nessas horas não adianta, tem que tentar ganhar velocidade, tentar fugir. A gente tenta fugir usando a velocidade dele, porque se entrar no turnfight de um a um contra o Yaks, que você vai levar a pior e é isso aí, mas eventualmente acabou a munição dele e ele desistiu de continuar o ataque dele. Bom, na volta aqui então a gente está no pouso do 110, você vai ver que a velocidade dele está um pouquinho alta, 222 nós. Ele é um avião pesado, com dois motores a hélice, na hora que eu tiro o motor ele desacelera bem. Quando eu estou próximo a pista ali, eu gosto de manter a altitude baixa para poder perder a velocidade mais rápido, porque como eu já tinha dito antes, o avião ele não é capaz, não é que não seja capaz, não é indicado tentar perder altura e velocidade ao mesmo tempo, ou você perde um ou perde outro, ou a gente perde altura e ganha velocidade para depois perder a velocidade, ou só perde velocidade sem perder a altura, né. Mas aqui no caso ainda, o importante é o seguinte, como o avião tinha dano, tem que baixar aos poucos o flap, porque pode ter um problema de rolagem do avião, ele tentar rolar, então dá um flapzinho, sente como é que ele vai, vai aumentando, baixa o trem de pouso, observa as indicações de que está tudo ok, que baixou ali, cheque pré-pouso, né, mantém sem nós, na curta final pode deixar desacelerar, e ele vai tocar ali, tocou, tira todo o motor, recolhe o flap e deixa ele frear. Bom, é isso aí então, pessoal, apesar do 110 não ser indicado para turnfight, se tiver em vantagem numérica, pode acontecer isso, ou seja, volta e meia vai se apresentar um inimigo que está tentando acertar um amigo seu, lógico, tem que contar um pouco de sorte também, tem que contar que o cara não acerte o tiro e ele vem abater os teus colegas aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí